Pessoal, vou fazer uma loucura de reconciliação romântica aqui. Vamos ver que bicho que vai dar. Tomara que dê certo. Bom, em primeiro lugar eu quero muito te agradecer por você estar me recebendo. E antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha e de verdade é de coração. É o que eu penso, é o que eu sinto e é o que eu acredito. Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a reação que as pessoas têm, Stephanie, geralmente é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo homenagem, e a maioria das pessoas pensa assim, meu Deus, que mico, que vergonha. Deus me livre de receber um negócio desse. Se fizer um negócio desse pra mim eu nem apareço. E eu sempre falo pra essas mulheres, fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Porque pra receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que merecer. A mulher tem que olhar o amor com amor, e não com ironia ou deboche. É a diferença entre ser feliz e estar feliz. Aonde eu quero chegar? Hoje é seu aniversário? Hoje é dia dos namorados? Dia das mães? Quando o Elton me chamou pra te dar esse presente, foi a forma que ele encontrou pra mostrar pra você o que ele é capaz de fazer. Pra você e por você. Se você me permite, minha amiga, eu vou dar até um depoimento pessoal. Eu acho que o grande erro de muitas mulheres é às vezes ficar procurando o príncipe encantado. Eu sempre falo que tem muita mulher que fica olhando pra aqueles príncipes da Disney, sabe? Aqueles príncipes de... E aí, se você parar pra pensar, só o Shireke que salva a princesa. O Shireke que nos representa. É gordinho, não é tão bonitão, mas é o único que salva a princesa. É o único que se dedica pra ela. Aonde eu quero chegar? O Elton quando me chamou pra te dar esse presente, foi a forma que ele encontrou pra mostrar pra você o que ele é capaz de fazer. Pra você, por você, pela família. O dia que ele me contratou, eu falei pra ele assim, eu falei, cara, tu vai correr o risco de levar um toco na frente de todo mundo, na rua. A resposta dele pra mim foi a seguinte, Nelson, eu não tô nem aí. Eu vou fazer porque ela vale a pena. Eu vou fazer porque é o que eu sinto. Eu vou fazer porque eu amo demais essa mulher. Eu quero muito fazer essa mulher feliz. E quando eu faço loucura de amor, de reconciliação, às vezes quando o casal tá ou um pouquinho brigadinho ou tá um pouquinho separado, eu gosto muito de ouvir a história. E se eu acredito, eu venho e faço. Se eu não acredito, eu falo de cara pra pessoa, não gasto o seu dinheiro com isso. e outra coisa que eu também não faço de jeito nenhum é quando a pessoa às vezes me contrata pra fazer loucura e às vezes a pessoa tem um filho. Aí a pessoa fica assim, fala do meu filho, fala da minha filha. Eu sempre falo que filho não segura o casamento. Segura o casamento é o amor. E eu acho uma baita de uma covardia tanto pro homem quanto pra mulher que ele encontrar o filho como moeda de troca. Eu fico puto da vida com isso. Então eu não faço. Mas quando a gente tem o privilégio de participar de alguns momentos especiais na vida de muitos casais, eu tô aqui, minha amiga, não é pra falar pra você assim, ó. Pelo amor de Deus, volta pra mim, eu tô morrendo, eu vou sofrer. Nada disso. Essa homenagem tá sendo feita pra mostrar pra você o que esse cara é capaz de fazer. Pra você e por você. Esse cara tá fazendo essa homenagem pra você pra falar assim, olha, eu quero te fazer feliz. Eu posso te fazer feliz. Eu erro, eu acerto, mas eu amo você. E eu acho isso demais. Você tem o privilégio, minha amiga, de compartilhar a sua vida, a sua história com um cara que sabe a mulher que você é, o valor que você tem e a falta que você faz. e isso é maravilhoso quando um homem reconhece isso em uma mulher. Porque tem muitos que só dão valor depois que perdem e nem depois que perdem. Quando o Wellington me chamou pra te dar esse presente, ele viu muitos vídeos nossos na internet. E eu sempre falo, Stephanie, que um carro decorado soltando fogos e entregando presente, você contrata qualquer um. Ele vem aqui e faz isso em 10 minutos e você vai embora. E a minha missão não é essa. A minha missão é de alguma forma mostrar pra você o que esse cara é capaz de fazer pra você e por você. A minha missão aqui não é colocar o amor no seu coração. Mas se tiver amor, é aflorar esse sentimento. É por isso que eu tô aqui. E por isso que eu falei pra ele, cara, tu vai correr o risco de levar um toco. E ele, eu quero arriscar. e pra te falar a verdade é a segunda vez do texto. Sabia disso? Não, né? Eu vim uma vez aqui atrás de você e a gente não te achou. A gente não achou você. Ficamos procurando, ficamos procurando e a gente não achou você de jeito nenhum. E eu sempre falo que Deus conspira a favor do amor. Parabéns de verdade pra você conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. De coração, seus pais devem ter muito orgulho da mulher que você se tornou. Porque pra receber esse tipo de homenagem de um homem, tem que ser uma mulher muito bem educada. Tem que ser uma baita de uma mãe. Tem que ser uma baita de uma mulher. E eu tenho certeza que seus pais devem ter muito orgulho da mulher que você se tornou. Parabéns de verdade. Vim minha amiga. Vim minha amiga. Pode bater palmas que a nossa homenagem ainda merece. Vim minha vida. que eu tô bebendo. Vim meu amor. Vim que você me foda se você segue cedo. A maior saudade de todos os tempos. Eu tenho um recadinho aqui do Wellington pra você, minha amiga. A maior saudade eu nem sei qual vai ser a sua reação. Mas eu vou tentar aqui de alguma forma tentar mostrar pra você o que eu sou capaz de fazer pra você e por você. Aliás, eu nem sei se você vai estar ouvindo essa carta. Eu vou tentar de alguma forma chegar aí, pedir um copo d'água e você sair. E se tudo tiver ocorrendo como eu planejei, se você realmente me trouxe esse copo d'água, eu além de matar a minha sede, você vai estar ouvindo a minha cara. pelo menos esse sede já matou, né? Eu tô aqui pra mostrar pra você o quanto eu te amo, o quanto você é importante pra mim e o quanto eu quero muito te fazer feliz. Eu sei dos meus erros, mas eu sei também dos meus acertos. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que você não é perfeita, mas eu sei que você é perfeita pra mim. Você me faz um homem melhor, completo, feliz, realizado. E eu tô fazendo essa homenagem pra você pra gritar pro mundo o quanto eu te amo e o quanto você é importante e especial pra mim. Essa foi a forma que eu encontrei pra te dizer me deixa te fazer feliz. Eu não tô aqui pra me humilhar pra você, eu tô aqui pra me declarar pra você, pra mostrar que eu sei e que eu posso te fazer muito. mas muito feliz. Você não tem ideia do quanto você é importante e especial na minha vida. Amo você com amor, Wellington. Gostou do presente? Eu tenho mais um. Wellington, dá um abraço e amor, Wellington! Eu faço um filme e você com o amor e você e você essa nossa história eu não imaginava te perder na minha memória só rolavam cenas de prazer agora estou tão triste implorando pra você só amor, galera. Só amor. Porque não é um carro que vai fazer a mulher voltar. Quem vai fazer isso e quem pode te ajudar é o louco todo. E essa é a nossa proposta. Aflorar esses sentimentos. Diz que vem agora diz que dá uma chance pra nós dois traz você de volta deixar o passado pra depois e vem me dar prazer nosso filme vai ser o romance eu e você diz que vem agora diz que vem agora diz que dá uma chance pra nós dois traz você de volta e vai deixar o passado pra depois e vai você minha amiga eu quero muito te agradecer obrigado pelo carinho obrigado por me receber Wellington parabéns pela atitude pelo gesto pra não desistir do seu amor da sua felicidade a única coisa que eu posso dizer pra você meu amigo faça essa mulher feliz vocês mulheres hoje não dependem de homem nem pra sentir prazer e se esse homem hoje não se reciclar a tendência é ele ficar sozinho porque tem tanta mulher casada ou namora uns homens Zé Ruela e as vezes a mulher chega pro cara a mulher chega pro cara e fala assim amor você me ama e o Zé Ruela responde cê sabe eu não preciso falar ou então a mulher faz aniversário o marido vai lá e compra um fogão a mulher faz aniversário o cara vai lá e compra uma geladeira uma panela elétrica um microondas e tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim gostou amor é pra você que eu quero dizer pra você minha amiga que você tá recebendo desse cara o que ele tem de mais precioso que é o tempo dele por isso parabéns de verdade por você conhecer com tanto louvor o significado da palavra família amor amizade e eu ratifico esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe é a mulher a mulher pra receber esse tipo de homenagem de um homem tem que ser muito amada especial e diferenciada a gente não tá aqui pra colocar o amor no seu coração a gente tá aqui pra de alguma forma aflorar esse sentimento adormecido você olhar esse cara e falar assim cara você tem defeitos mas eu te amo é esse cara olhar pra você e falar assim mulher você é brava mulher você é teimosa você é ciumenta mas eu te amo e eu não consigo ficar sem você é isso que a gente tá aqui de alguma forma mostrar pra vocês que amar vale a pena porque a gente amar é maravilhoso e a gente ser amado é melhor ainda às vezes um casamento acaba porque uma toalha molhada ficou em cima da cama e se esses casais hoje não se reciclarem a tendência é eles ficarem sozinhos eu quero dizer pra você muito obrigado por me receber torço pela felicidade de vocês que vocês se amem cada vez mais sejam felizes e criem essa família linda porque vocês merecem vocês formam um casal bonito e tudo é questão de entendimento a única coisa que não pode faltar em uma relação é amor se tiver a gente supera tudo e a todos obrigado de verdade sua mãe sua tia quero agradecer a você por me receber aqui na sua casa a pequenininha que tá filmando a gente ali muito legal obrigado de verdade eu queria encerrar essa homenagem pessoal com um abraço de família na nossa homenageada bora dar um abraço pra Stephanie valeu galera já gente é isso aí pessoal mais uma loucura de amor aqui na região da zona leste de São Paulo pra mostrar que amor e amar vale a pena nosso trabalho aqui não é fake não galera aqui é tudo em tempo real a gente aqui mostra ao vivo deu certo mostra não deu certo a gente mostra também aqui não é nada fake só que a nossa missão é simples é de alguma forma ajudar a pessoa que nos contrata a se reconciliar se eu posso ajudar eu venho e faço se eu não posso ajudar eu já falo pra pessoa não gaste o seu dinheiro com isso essa é a diferença do meu trabalho loucura de amor SP faz quem ama recebe quem merece beijo no coração fique com Deus e até a próxima live quer um orçamento aqui em São Paulo chama no zap 11 96270 4454 aqui em cima ou aqui embaixo tem o nosso botão do zap beijo fiquem com Deus e até a próxima live e até a próxima live